A defesa do Lula vai tentar um golpe, uma tacada de mestre, que se der certo, é meio caminho andado para o Lula ganhar todos os processos dele que estão lá no STF. Olha só, a defesa do Lula vai tentar trocar o Edson Fachin pelo Lewandowski, como quem é o relator do caso do Lula. Todos os casos do Lula que chegam lá, o relator é o Fachin, e o Fachin sempre vota contra o Lula. Eles vão tentar tirar o Fachin e colocar o Lewandowski. E a manobra é permitida, está dentro do regulamento, e eu vou te explicar por que isso é importante, como que vai funcionar. Assiste o vídeo até o final que você vai ver, a notícia é muito boa. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Cardoso, aqui eu vou direto ao assunto. A defesa do Lula está com uma estratégia, agora que se der certo, o Lula vai ganhar tudo, porque o Lula tem uma grande pedra no sapato no STF que chama-se Edson Fachin. O Edson Fachin é extremamente lava-jatista. O Edson Fachin, quando o Teori Zavascki morreu, abriu a vaga do Zavascki lá no STF, a Dilma indicou o Fachin. E esse Fachin ninguém conhecia muito, ele não era tão conhecido. Deltan Dallagnol ficou preocupado. Eles comentaram nas mensagens lá do Telegram, e esse Fachin, hein? Será que ele está com a gente? Será que ele está contra? Aí ele foi lá conversar com o Fachin. E mandou a mensagem lá, todo feliz. Caros, conversei com o Fachin por 45 minutos. Ahá, uhul, o Fachin é nosso. E todos os procuradores comemoraram. Tinha um voto garantido no STF. E o Fachin sempre vota contra o Lula. Sempre, sempre. Não fale a um. Sempre é contra o Lula. O que a defesa do Lula vai fazer? Vai fazer assim. Vai tentar tirar o Fachin, como relator dos casos do Lula, e vai tentar colocar o Lewandowski. E a manobra é legal, está prevista no regulamento interno. Para você entender, vou te explicar como é que funciona o STF, que vai ficar meio claro para você, tá? Primeiro é assim. Como que a gente acha que o STF é? A gente acha que é assim. São 11 ministros. Chega lá uma ação para eles julgarem. Todo mundo vai ler a ação. Vai dar seu voto. Quem tiver mais voto, ganha. Não é assim. Sabe por que que não é assim? Não dá tempo para eu pegar 11 ministros, todos eles lerem o processo em todo, que tem centenas de páginas, e darem um voto. Você sabe quantos processos o STF julga por ano? Vocês fazem ideia? Em 2018 foram 125 mil ações. Em 2019 foram 110 mil ações. Tem mais de 2 milhões de ações de processos que estão parados esperando uma decisão do STF. É muito volume de coisa para ler. Não dá para todo mundo ler centenas de páginas e dar um voto. Então o que que eles fazem? Primeira coisa, não são os 11. Tira o presidente. Ficam 10. São duas turmas de 5. Já dobrou a velocidade, porque um está votando aqui, o outro está votando ali. Então são duas turmas que andam em paralelo. A segunda coisa, os ministros não leem tudo. Eles dão o voto sem ler o processo. Vocês sabiam que é assim? Por isso que existe o tal do relator. O relator é assim, ele é sorteado, chegou lá uma ação nova, um processo novo. Sorteia um relator. Ele que vai ler o processo todo. Ele lê o processo todo e faz um relatório, que é um resumo. Aí os outros ministros só leem o resumo que o relator fez. e o relator já anexa o voto dele. Então ele lê e dá o voto. Aí todo mundo pode falar assim, acompanho o relator. E pronto, já acabou. O trabalho acaba ali. Fica muito mais rápido. Eles só leem o resumo. Um lê tudo, os outros só leem o resumo que o relator fez e pode até acompanhar o voto do relator. O problema no caso do Lula é que o Faquinha, que é o relator do caso dele, e os outros que estão votando não leram o processo todo. Ele só lêem o relatório que o Faquinha fez. Então o Faquinha vai direcionando conforme ele vai fazendo o relatório. Prejudica o Lula isso. Mas a defesa do Lula vai tentar trocar o Faquinha pelo Lewandowski. Como que eles vão fazer isso? Tem uma regra, que é dos procedimentos internos do STF, que diz o seguinte. O relator faz o relatório e ele indica o voto. A tendência, a ideia, é que todo mundo acompanha o relator. Mas, se o relator perder, quer dizer, se o voto dele acabar sendo vencido, a defesa pode pedir a mudança do relator. Não é? Porque a lógica é o seguinte. Pô, se o cara leu, deu o voto dele e ninguém concordou com ele, tem alguma coisa errada. A defesa pode pedir para trocar. E troca pela pessoa que puxou a mudança. A primeira pessoa que deu voto contra o relator. E normalmente tem sido assim. O Fachin vota sempre contra o Lula. A Carmen Lúcia vota contra o Lula. Aí vem o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Como o Celso de Mello está afastado e tem essa divisão clara, o Fachin está perdendo sempre. No caso, por exemplo, da delação do Palocci, foi exatamente isso que aconteceu. O voto do Fachin perdeu. Quem deu o primeiro voto a favor foi o Lewandowski. Então a defesa do Lula pode falar eu quero que troque o Fachin pelo Lewandowski. Essa manobra é legal. A partir daí, como você tinha um Lava Jatista que sempre vota contra o Lula fazendo o relatório e dando o voto, agora você teria o Lewandowski que sempre vai contra a Lava Jato e que sempre vota a favor do Lula. É esse cara que vai ler o processo todo e é ele que vai dar o primeiro voto. Aí muda todo o encaminhamento. Porque você parte de um outro relatório. De uma pessoa que escreveu sobre outro ponto de vista. Isso existe. E está previsto dentro do regulamento interno do funcionamento do próprio STF. E é isso que a defesa do Lula vai tentar fazer. Vai fazer o pedido para tirar o Fachin e colocar o Lewandowski como relator. Isso é previsto. Isso não é ilegal. E aí, em vez de a gente ter o direcionamento da votação decidido pelo relatório que foi o Fachin que escreveu, vai ser um relatório que vai ser escrito pelo Lewandowski. E aí muda tudo. Já tem o voto do Lewandowski, já tem o voto do Gilmar Mendes. O voto da Carmelúcia e do Fachin, se ficar dois a dois, eles já estão derrotados. E aí o Lewandowski nunca vai ser o voto vencido. Vocês percebem essa mudança? Fica muito mais fácil daí para o Lula começar a ter as vitórias dele. Ele já está tendo as vitórias. Só de ter saído da mão do Sérgio Moro a decisão, ele já está tendo as vitórias. Mas se tirar da relatoria um lavajatista como o Fachin e colocar o Lewandowski, a coisa fica mais equilibrada, fica mais fácil, que é isso que vai acontecer. Então eu digo para você, comece a acompanhar agora os movimentos, porque pode vir a notícia de que o relator não é mais o Fachin, que o relator é o Lewandowski. Se for, fica muito mais fácil daqui para frente. Aí vai ser uma sequência de vitória do Lula contra a Lava Jato que vocês vão ver. O Fachin tenta puxar tudo para o lado da Lava Jato. Ele não vai ser mais o relator. A defesa do Lula está preparando isso. Ficou claro? Se você gostou da informação, se inscreve no canal. E agora no final, eu vou deixar o nome de todo mundo que é membro do canal. Se você também quiser se tornar membro, aqui embaixo tem o botãozinho, você clica no Seja Membro e você ajuda o canal a trazer mais informação para você. Fechado, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço para você e eu já fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti